Oi gente, eu sou a Di Ribeiro, essa é a minha nova música que vai estar no canal da Universal Music do Brasil no Youtube. Beijo! Me ama em cada estrofe Quer sempre bis, me quer feliz com a pele boa É dengoso, é gentil, cabalheiro, elegante demais Tipo assim, muitas flores me traz, como já não se faz Abre a porta do carro pra mim Quando desço o barraco com ele debocha Me diz que é de paz Ai quem endurecer, cê perô sem perder Pela ternura ramaz É um desassossego geral Se ele vai me buscar no emprego As Matildes comentam que eu não mereço Esse lindo Deus grego Rola uma saia justa Que às vezes me assusta Mas sei muito bem o que falho Grudou no meu felino Ah, esse menino Dá muito trabalho Mas eu estou ligada Com essa parada Não vem que eu não dou mole Tira o olho mona Não vem criar conflito Que esse moço bonito tem dona Não vem assim melosa Arrastando asa Pro meu amado rala Sábado da vaza Esse beijo lacivo É pra uso exclusivo Da casa É tendo, é gentil, cavaleiro elegante demais Tipo assim Muitas flores me traz, como já não se faz Abre a porta do carro pra mim Quando desço o barraco com ele debocha Me diz que é de paz Ai quem endurecer, cê perô sem perder Lá ternura ramaz É um desassossego geral Se ele vai me buscar no emprego As matides comentam que eu não mereço Esse lindo Deus grego Rola uma saia justa Que às vezes me assusta Mas sei muito bem o que falho Grudou no meu felino Ah, esse menino Dá muito trabalho Mas eu estou ligada Ganho essa parada Não vem que eu não dou um role Tira o olho mona Não vem criar conflito Que esse moço bonito tem dona Não vem assim, melosa Arrastando o asa O meu amado rala Sai, batida, vaza Esse beijo lacivo É pra uso exclusivo Da casa Mas eu estou ligada Ganho essa parada Não vem que eu não dou um role Tira o olho mona Não vem criar conflito Que esse moço bonito tem dona Não vem assim, melosa Arrastando o asa O meu amado rala Sai, batida, vaza Esse beijo lacivo É pra uso exclusivo Da casa